A CIDADE NO BRASIL Imaculados, vocês libertaram o povo de King's Landing das mãos de uma tirana. Mas a guerra não acabou. Não vamos abaixar nossas lanças até termos libertado todos os povos do mundo. Mulheres, homens e crianças já sofreram por tempo demais debaixo da roda. Vocês vão quebrar a roda comigo? Você libertou seu irmão. E você massacrou uma cidade. Levem ele. Foi vaidade achar que eu podia guiá-la. A natureza da rainha é fogo e sangue. Acha que os lemas de nossas casas nascem junto conosco e definem quem somos? Então eu seria fogo e sangue também. Ela não é o pai dela. Não mais do que você é, Tywin Lannister. O meu pai era um homem mau. Minha irmã era uma mulher má. Junte os corpos de todas as pessoas que eles mataram. E não chegaria nem a metade de quantos nossa bela rainha matou no único dia. Só se não dê outra escolha. Assim que os portões caíram, a batalha tinha acabado. Ela viu a melhor amiga decapitada. Ela viu o dragão dela sendo derrubado do céu. E ela queimou uma cidade inteira por isso. Ah, é fácil julgar quando você está parado longe da batalha. Teria feito? Eu não sei. É claro que sabe. Que diferença faz isso? Faz toda a diferença do mundo. Eu sei que você a ama. Eu a amo também. Não com tanto sucesso quanto você. Mas eu acreditei nela. Se todo o meu coração. O amor é mais forte que a razão. Sabemos disso. Veja o meu irmão. O amor é a morte do dever. Inventou isso agora? Mestre Amon, me disse isso há muito tempo. Às vezes, o dever é a morte do amor. Você é o escudo que guarda os reinos dos homens. Você sempre tentou fazer a coisa certa. Estou pedindo uma coisa terrível. Estou pedindo uma coisa terrível. Mas é também a coisa certa. Eu sinto muito ter chegado a isso. E suas irmãs? Acha que vão se ajoelhar? Minhas irmãs serão leais ao trono. Por que acha que Sansa me contou a verdade sobre você? Por não querer que Denis seja a rainha? A escolha não é dela. Não! Ela é sua. E deve escolher agora. Tem-se de que marcar a